Hoje Canto O Teu Olhar, Teu Olhar, Teu Olhar Vou pra Te Feito Seresão A Questão De Te Querer Não Posso Compreender Só Sei Que É Bom Demais Perfumada De Prazer Num Copo De Beber Acabo Só Lançar Abraçar Suavemente Da Esperança De Chegar No Meu Lar Te Encontrar Nunca Vou Me Separar Quero Amar Quero É Mais Ficar Num Momento De Prazer Esquecer Do Sofrer Quero Tê-Lo Pra Brincar De Amar Quero Amar Você Amar Poe O Quero 個人 Aparecer Expecial A Forma Perder Jamais vou te perder Sei que vou satisfazer Teu ego pode crer Vem que vai ser tão bom Uma vida real assim Nós vai ter Pode o mundo derreter Que não vai me deter Jamais vou te perder Sei que vou satisfazer Teu ego pode crer Vem que vai ser tão bom Uma vida real assim Nós vai ter Vem que vai ser tão bom E como eu não vou fazer Teu ego pode crer Per妙� É Academy É o que eu tenho que jakby